Fala galerinha, estamos aí mais uma vez com o Rádio Kaka, né Raka? Galera, todos nós sabemos que o Rádio Kaka enfrentou aí, né, uma correção forte, né? Desde ali o dia 15 de novembro, tá? Vindo bater aí uma mínima de 0.0046, onde se recupera agora, né? Nesses últimos dias, gente, Raka encontrou ali, ó, vamos pegar aqui pra vocês aqui, hein? Desde o dia 29, Raka encontrou um suporte, tá? Ali mais ou menos, deixa eu pegar aqui pra vocês, na casa do 0, 0.50, 0.34, ele vem batendo ali desde o dia 29, 30 e 31. O que esperamos nesse momento, tá? Acompanhando a evolução ali do seu volume de negociações, do seu market cap, é que Raka encontre esse suporte e volte novamente, tá? A fazer o seu rumo de valorização, tá? Então esse suporte aqui que ela encontrou, ele é fortíssimo, tá? Nos últimos três dias ela bate, mas não tem função suficiente pra romper e desvalorizar mais. Mas temos três níveis aqui que desse terceiro nível não passa, tá? Que seria esse último nível aqui, o nível onde diversos players, big players aí, se posicionaram. Então o suficiente será pra Raka ou primeiro ou segundo nível, tá bom? Mas na pior das hipóteses, Raka chegaria a bater aqui 0.0041, fato esse que não acredito que aconteça. Até porque, ó, vocês podem ver aqui que a força vendedora, ela vem e aparece, mas não está tão atuante quanto das últimas vezes ali, ó. Por volta do dia 15, do dia 16, tá? Do dia 18, que foi fazendo com que Raka fizesse esse movimento aqui de desvalorização. Ó, você pode ver que a força vendedora foi suficiente pra fazer ela desvalorizar e chegar até aqui. Mas agora, a força vendedora, ela abre paviozinho ali, tá? Barrinha de força vendedora, mas não consegue ter força pra fazer ela romper aqui, tá? Esse suporte. Então, você tem a possibilidade de uma lateralização, tá? Nos próximos dias. E existe sempre, após uma lateralização, né? Melhorando o mercado aí, a gente tem o potencial de uma boa valorização em cima de Raka. Uma vez que Raka, ela tem aí objetivos bem superiores do que um centavo de dólar. Então, aquele negócio, gente. Sabemos que sempre, após uma grande alta, né? Uma grande alta, nós temos aí, sim, uma correção. Isso aí se repete em todas as criptomoedas. Após uma forte correção, nós temos quais movimentos? Movimento de lateralização e pós-lateralização, nós temos valorização. É claro que Raka, ela tá, digamos assim, um pouco atrasada em relação às outras criptos que já começaram a se recuperar. Raka está a um estágio anterior aí, na fase de lateralização, né? Esperamos que Raka venha pegar sua forte crescente aí nos próximos dias. Mas para o que nós vemos analisando aí, tá? Alguns analistas aí fortes do mercado, os nomes grandes do mercado, dizem que a Raka, né? Já está em uma pré alta, né? Eles falam que Raka vai dar um pump novamente aí, levando a novos rumos, fazendo que Raka, ao longo do ano de 2022, vá bater aí um dólar, né? Realmente, nós sabemos que nesse mercado de criptomoedas, sabemos que esse valor, ele realmente pode ocorrer, ele é simplesmente real, tá? Que é um mercado muito volátil, que as criptomoedas costumam explodir de uma hora para outra. E quando a gente tem um projeto aí dentro do metaverso, algo que realmente está crescendo, um projeto aí que já passou por auditoria. Então, a gente tem a visibilidade de Raka em patamares bem mais altos e até especulações aí, tá? Que podem se confirmar, sim, nas incubadoras da Binance. E ela caindo para dentro da Binance é realmente tchau e benção, né, galera? Valorização. Então, para você que estava aguardando aí, você viu que a Raka reverteu o seu movimento de queda, tá? Você pode ver que ela fez isso aqui, ó. Eu costumo olhar, eu costumo vir, gente, analisar de uma forma clara, tá? Olha só, ela veio fazendo esse movimento aqui, tá? E agora, para mim, ela vai fazer isso aqui, que é uma lateralização, para depois pegar rumos de alta. E eu acompanho isso aqui junto com o quê? Volume de negociação, força vendedora, se ela ultrapassa ou não as demais, vai ficar batendo aqui, ó. Isso aqui que ela está fazendo, essa força vendedora, faz o quê? Transforma em uma lateralização. E após isso, abre força compradora, que faz com que Raka, ao longo dos dias, venha fazer aí uma forte valorização. Beleza, galera? Então é só ficar de olho, Raka não tem muita novidade. Vida normal, vida que segue para Raka aí. E é aguardar, né? Raka é longo prazo, né, gente? Mede o longo prazo, ser hold em Raka. E aguardar aí os presentes que ela vai trazer para você ao longo tempo. Se você acredita em Raka, deixa aí a sua hashtag, Raka, para a gente poder saber que você apoia também esse projeto e acredita nesse projeto. Se você não acredita, coloca aí suas justificativas. Então, forte abraço para você e até o próximo vídeo.